Vem com o João Sorrisão Desporte Espetacular Havaiano chegou Vem com o João Sorrisão Desporte Espetacular O Brasil inteiro pode vir participar, com esse novo desafio do esporte, espetacular E quem fizer o gol, vai ter uma missão, vai ter que comemorar, igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro, e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loco Abreu, e o Luiz Fabiano O Ronaldo Gaúcho, também tá ensaiando Liado Simontijo, Kleber Gladiador, o Neymar e o Ganso O clima esquentou, Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar, esse novo desafio do esporte, espetacular O Brasil inteiro pode vir participar, com esse novo desafio do esporte, espetacular E quem fizer o gol, vai ter uma missão, vai ter que comemorar, igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vai com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão, vai com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro, e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loco Abreu, e o Luiz Fabiano O Ronaldo Gaúcho, também tá ensaiando Liado Simontijo, Kleber Gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou, Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar, esse novo desafio do esporte, espetacular Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Vem com o João Sorrisão 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 A Baiana chegou, vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Esporte espetacular O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer um gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar, igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loucabreu e o Luiz Fabiano O Ronald Gaúcho também tá ensaiando Liado, Simontijo, Kleber gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar Esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer um gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar, igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loucabreu e o Luiz Fabiano O Ronald Gaúcho também tá ensaiando Liadice Montijo, Kleber Gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar Esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Esporte espetacular Vem com o João Sorrisão Desporte espetacular Havaiano chegou, vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Esporte espetacular O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer um gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão, vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loh Cabreu e o Luiz Fabiano O Ronaldo Gaúcho também tá ensaiando Liado e Simontijo Kleber gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou Diego Sonza e o Bernardo Chegou para mandar Esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer um gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar igual o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro Vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro E pra ficar legal Atenção jogadores Vou convidar geral Fred Loh Cabreu e o Luiz Fabiano O Ronaldo Gaúcho também tá ensaiando Liado e Simontijo Kleber gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou Diego Souza E o Bernardo Chegou para mandar Esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João Sorrisão Vem com o João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro Vai pra cima e vai pra baixo Vem com o João Sorrisão 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 Havaiano chegou, vem com o João sorrisão Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Esporte espetacular O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer o gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar igual o João sorrisão Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loucabreu e o Luiz Fabiano O Ronaldo e o Gaúcho também tá ensaiando Liado, Simontijo, Kleber gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou, Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar Esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João sorrisão Vem com o João sorrisão O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular E quem fizer o gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar igual o João sorrisão Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro e pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loucabreu e o Luiz Fabiano O Ronaldo e o Gaúcho também tá ensaiando Liado, Simontijo, Kleber gladiador O Neymar e o Ganso O clima esquentou, Diego Souza e o Bernardo Chegou para mandar esse novo desafio do esporte espetacular Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João sorrisão, vem com o João sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Vem com o João sorrisão Vem com o João sorrisão Esporte espetacular Vem com o João sorrisão 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 Esporte espetacular O Brasil inteiro pode vir participar Com esse novo desafio do esporte espetacular Esporte espetacular E quem fizer o gol vai ter uma missão Vai ter que comemorar Igual o João sorrisão Vem com o João sorrisão Vem com o João sorrisão Vai tremer no corpo todo, movimentando os braços Vem com o João sorrisão Vem com o João sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro E pra ficar legal Atenção jogadores, vou convidar geral Fred Loucabreu E o Luiz Fabiano O Ronaldo Gaúcho Também tá ensaiando Liado Simontijo Kleber Gladiador O Neymar E o Ganso O clima esquentou Diego Souza E o Bernardo